Nós estamos aqui com os artilheiros do time do Manchester para a grande final. Eu queria saber qual é a expectativa de vocês para esse jogo, como foi feita a preparação da semana para essa partida? Bom, na verdade a gente vem forte desde o início da competição e para falar a verdade, essa é a questão de artilharia, a gente deixa para o segundo plano, porque o mais importante é a gente entrar aqui hoje e ser campeão, porque de nada vale a gente ganhar todos os jogos e chegar aqui e perder. Então a gente foca mesmo em ganhar, se o outro estiver na cara do gol, está do lado com o cara fazer o gol, e isso é uma consequência, a artilharia é uma consequência do resultado do trabalho que a gente vem tendo durante o ano. Com toda certeza, vocês vêm invictos na competição, eu acho que isso é um fator forte para a equipe de vocês. Como vocês trabalharam emocional para não deixar esse fator também desestabilizado, pensando que talvez já esteja ganho? Não, eu acho que tem que respeitar a equipe deles, porque a equipe deles é muito forte, não é à toa que está na final. Eu acho que tem que deixar do lado esse negócio do invicto e de ser superior ao outro time. Eu acho que se está na final tem que ser a mesma coisa. Eu acho que se Deus quiser ir, vai dar tudo certo e vai ser um grande jogo na final. Se sair o gol, vamos comemorar com o gol. Com certeza, se sair o gol, acho que a questão de comemoração é só na hora, que a gente bola, não tem nada bolado antes, não. É importante a gente fazer o mesmo gol e comemorar com o gol, porque esse gol é coitado para a equipe, vamos fazer. Nem o Pedro ia dizer, né? Acho que se sair o gol, acho que todo mundo vai comemorar junto, porque hoje o 1-0 é goleada, né? Com certeza, boa partida para vocês, seja uma grande final e que melhor beça. Obrigado. Obrigado.